Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês com notícia maravilhosa e referente ao IFPE 2022.1, o do final do ano. Muitas pessoas estão em dúvida por que não pôde fazer a inscrição no vestibular anterior, o 2021.2. Eu expliquei várias vezes nos vídeos e mostrei lá que só pode fazer quem tinha terminado o ensino fundamental, porque as inscrições eram para agosto. Quem terminar o nono ano no final do ano não teria como fazer. Então só quem terminou, no caso o PROEJA, os alunos que terminaram o ensino fundamental e para aqueles que estão lá no ensino médio, finalizando também. Então foi para isso. Para quem vai fazer o integrado, vai ser feito no final do ano. Geralmente as inscrições para o IFPE é aberta para o integrado no final do ano, meio do ano, geralmente para a subsequente, EAD e PROEJA. Então grava isso aí para vocês. Então qual é a notícia maravilhosa que eu tenho aqui para vocês referente ao IFPE 2022.1, do final do ano? E o integrado, que é o que vocês precisam conhecer. Primeira coisa. Aqui eu separei o seguinte. Poderá aumentar o número de vagas. Isso é bom ou ruim? Isso é maravilhoso. Então qual vai ser o número de vagas? Poderão chegar até 5 mil vagas esse ano para o integrado no final do ano. Então é a sua chance aí de ingressar dentro do IFPE. Então continua assistindo esse vídeo até o final, porque tem muitas coisas boas para vocês aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar no final do vídeo. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que foi o quê? Porque o número de vagas poderão aumentar, passando de seus 4 mil aí, chegando a quase 5 mil vagas aí, dos polos, de acordo com os cursos, né? Para o IFPE integrado 2022.1, do final do ano. Então pode ter 5 mil vagas para vocês entrarem. Então é muita chance de entrar. E detalhe, né? Por notas, como todo mundo sabe, não é por prova. O IFPE está trabalhando agora por notas. E tem uma pequena reclamulação, que poderá mudar também para vocês ficarem ligados aí também. Já que esse ano estamos com algumas aulas presenciais já, algumas aulas remotas, estão tendo uma aula normalmente, ensino fundamental e ensino médio. Então eles estão querendo colocar as notas dos sextos, sétimos, oitavos e nonos anos do ensino fundamental. Você quer fazer o integrado no final do ano, então provavelmente vai usar as notas dos 4 anos, né? Sextos anos, sétimos anos, oitavos anos e nonos anos. Então fica bem ligado. Caso não use, vai usar só até o oitavo ano mesmo, como os anteriores. Mas a conversa está sendo que vai ser usada dos 3, dos 4 últimos anos, tá bom? Do ensino fundamental. Então isso é bem interessante aí vocês se ligarem aí e melhorar a nota de vocês. Qual é a outra coisa? A previsão para a abertura das inscrições. É a dúvida que muita gente tem. A previsão é que seja entre outubro e novembro para a prova ser em dezembro. Ou melhor, as matrículas, as inscrições, né? Ser feita aí em dezembro. Eu estou sempre falando em prova, mas não tem prova mais. É notas. Então abre as inscrições entre outubro e novembro, certo? E para as inscrições serem feitas para dezembro, para vocês terem aí já o resultado no mês de dezembro já, para quando for no próximo ano vocês fazerem a matrícula de vocês. Tá bom? Então fica bem ligado aí no canal, com várias informações que eu vou estar dando para vocês aqui. Estou curtindo já o vídeo? E aproveita e já deixa o like aí para mim para estar ajudando o canal do professor. Eu estou aqui para ajudar vocês. Tenho um pouquinho doente esses dias aí. Estou um pouquinho bem melhor. Não estou bem ainda. Mas estou aqui para ajudar vocês aí nessas informações. Outubro e novembro abre as inscrições para o IFPE 2022.1, beleza? Notas. Poderão usar a nota do sexto ao nono ano. E poderá aumentar o número de vagas para 5 mil vagas. Então a chance maior de você entrar aí no IFPE está sendo bastante boa aí também. Quem sabe também que não abra novos cursos também para o IF. Se abrir mais alguma coisa, mais alguma informação, Eu estou aqui para ajudar vocês aqui a entrar no IFPE 2022.1, integrado. Beleza? Se você curtiu esse vídeo aí, se inscreve no canal para ser informado de mais vídeos como esse aqui. Porque aí você vai ficar sabendo de tudo quando sair de primeira mão. E aí quando chegar o dia da sua inscrição, você está preparado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se inscreve no canal.